Dá para falar do sismo do tempo como uma história marcante. Depois a seguir foi aquela confusão, aquela tristeza toda. Chegámos ali ao portão, virá-nos para a rua e as casas, tudo a abanar e tudo a cair. E ficámos ali, a tristeza e a vida. A casa ficou bastante destruída e portanto nós procurámos ajuda em casa de pessoas amigas e tentámos também encontrar o resto da família. Eu vim a correr para a casa dos meus pais. Quando cheguei, a casa dos meus pais tinha uma irmã que tinha caído uma bebeira da porta em cima dela e a matou. E passámos por aqui e ao fim de três ou quatro dias comecei a consultar na casa. E fui andando até que acabei. E a dormir num cerrado, é claro. Tchau. Tchau. Tchau.